A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NEPING JAIN É CASALIT Peraí meu povo Vai pro CIDADE NO BRASIL DIPANDO 1 2 3 BANSA BANSA LUP 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 Muito bem que o teu barco vai ao fundo E agora, tu sabes que isso sai Agora, tu tens de idade para ser meu pai Agora, tu sabes que agora E agora, mano, já está mais que na hora Sabes que eu trapo a pura, está muito dura Agora, sente-te a bruma E isso dura, aqui me sai de dura É o que eu dou Tu estás muito bem que eu dou como sou E agora, mano, eu quero medalha de bronze Afinal, vim para você, tu sentes doce É que, mano, é isso que eu quero ouvir Tu estás muito bem que é verdade que eu dou sem ti É o que tu dizes, agora tu sei Tu estás muito bem, é esperto, eu já falei Agora, estás muito bem que eu não sou peleiro E agora, o que tanto estou quanto a quem Ei, faz o que eu sou Ei, tu estás sentindo, não sou Ei, essa barra, precisas poder E agora, é, eu estou a dizer Ei, meu Deus, aí, barulho, aí, pô Como é que é? Vasco, pois? Vasco! Barulho para o Michaelitos! Dá um barulho para o Michaelitos! Ei, como é que é, Júri? O que é? Foi eu? É perto, meu Deus! Isso tudo está forte, meu Deus! Como é que é, DJ? Vasco, dois, teclas, é o que é? Caralho, eu moro! Agora que eu moro! DJ! E aí, eu liga Tu dizes que era o lixo Tu é esse mesmo Dois, a caralho, a gente é bonita E aí, eu liga, faz o delas Tu não és como a gente Que não é a mesma espanha Tu não é a mesma espanha E aí, eu liga, escuta bem Eu sou que eu não pude Tô a voz do além Isso é nada a ti Tu não és nada Tu é posta Agora, escuta bem Deixa-te ter resposta E aí, eu liga, escuta bem E aí, eu liga, escuta tu Fica, escuta tu Escuta, tem a vida Tu tá bem a vida Com essa cara de pita Tu não és nada Tu não és de homem Posso ter a pata Tu como um bisome Eu não tenho que escuta Tu não ando na rua Mas de boa, tem a vida Eu faço, mamina Sabe, desculpa, você aqui É nada, eu liga O bom, mamina Não é de qualquer espanha Eu não liga Eu sou que eu não tenho a testar Tu não é igreja Uma merda E uma peça de corte Eu não, eu não Sabe, desculpa, eu não Mas como tu Eu faço e não Eu não sou, escuta bem Aqui é o puro dico Eu sou, puro dico Desculpa, eu não é drama Não é aquilo Eu não, eu liga Tá pescando, eu sei Tá pescando, eu sou aquele puro de rida Ela não vai Ela vai cair Eu não, eu liga, malária Tu devia estar na escola Tu devia estar na primária Eu não, eu liga Calma, calma Tem um mic, DJ É o Lutos, meu Deus Toma na casa Até aí, DJ 1, 2, 3, 4 Agora, eu liga Agora, eu presto Tu estás Ricança Em 42 anos Eu não tenho escudo Não tenho escudo Quando falas na primária Tu estás muito bem Mas o time da secundária Eu ando na escola Ou eu atumo no cadastro Tu estás Pelo bem Que esse pulo Que o chão Paiá Ei, mano, é isto que eu te digo Tu estás muito bem, hoje vivo com o pico Tu estás muito bem, estou improvisado Não preciso de andar na roupa para te matar Agora o que estás, agora que eu estou E agora, vai ver o que ganho no teu flow Tu estás muito bem, que eu não vou na praia Só quem diz mais, mas eu não sou a tua playa Ei, mano, eu não sou playa Respeto ao teu cu, um milheiro O teu cu é milheiro, tu sabes que eu não sou playa Eu sou pai milheiro, relaxa o coelho Ei, é isto que eu te digo Tu estás muito bem, que eu te pareço um mendigo Agora o que estás, porque a tenda está com ele Se tiveres de cordeira, tu eres o 4 e meia E toma um ponto, meu Deus Quero um vitro rico para o Dica Vasco 2 Quero um vitro rico para o Dica Vasco 2 Matex Litos, meu Deus Agora vai-te bem no final round Como é que os juízes estão malucos Os juízes não querem saber DJ, passa o vai com a amiga Vasco 2 Agora é 30 segundos, meu Deus 30 segundos, tá bom É 30 segundos Tema casa Tema casa 1, 2, 3, 4 E aí eu vou comer esse lado, desculpa uma pega e não faço figura do penhácio Tudo bem, eu vou aqui e não faço nada, não faço nada, não faço nada É o que eu pedindo e não queijo o pago, tudo olha pra mim e a sininho é um trocucal Diz que eu sou, partido e não me abrigo, só que eu vou gentil, eu vou achar, eu vou comigo Encontrado e nada, eu vou cuidar, não faço nada, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar Não é gostar, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar E aí eu digo tudo bem, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar Deus, que ele está com medo não querem parar demais Que o mundo vai com medo, não te espalho Ei, dá o microfone, DJ, Puzulitos, Zaque, mete o fogo nisso Ei, Puzulitos Fonte, Puzulitos Vai, vai, vai Vai, 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 vai O que é isso? Eu estou. Ele já passou. Então lixo que eu estou. Ei, batalho! Tu sabes que este não te testa? Ei, batalho não faço dificuldade à perda. Quem é que tu preta? Não sou eu. Tu sabes muito bem. Que és puto? É teu. Eu não sou ninguém. Tu sabes que eu estou bem. É nova escola. É daqui até Blaine. É sete de colher. Sou daqui até estómago. Tu sabes que és daqueles com o polical do ódio? Foda-se, mano! Tu és que é idoso. Tu sabes que é que tu és nervoso. Parou! Parou, meu Deus! Quero ouvir o barulho para a Mica Vasco 2, meu Deus! Quero ouvir o barulho para o Putulitos! Motex, como é que é? Como é que é, Júri? Motex quem? Eu não vou! Quem, Júri? Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! апavares! Comín.. Comínica. Comínica Vásco, no é! É o Vasco! Não passou, meus, mosquito! Magnet! Comínica! Comínica! Comínica Vásco! E aí